Nissan Versa PN3449A Rádio CD Player Com entrada auxiliar já desmontado aqui na bancada Para fazer a atualização do Bluetooth Depois de desmontar o rádio Ele se dividiu aqui Eu vou ter que fazer a conexão da saída de áudio da placa Bluetooth A entrada auxiliar P2 Essa entrada auxiliar Ela tem uma chave interna Quando o plug P2 não está conectado nessa chave Ele não habilita a entrada auxiliar Então eu vou fazer um jump nessa chave Para a chave ficar acionada Poder entrar com sinal negativo Canal esquerdo e canal direito Um fio positivo desses canais Aí depois eu vou procurar Aqui na placa mãe um ponto de alimentação de 12V Pós-chave Depois do rádio estar ligado Ele forneza 12V Eu podia já procurar um de 5V Para alimentar o circuito Mas eu prefiro usar uma fonte chaveada Um circuito de CDC Que transforma 12V para 5V E isola a fonte que vai ser usada na placa Na fonte do rádio Eliminando ruído Aparelho de 2014 Junho de 9 de 2014 Esse modelo PN3449A Era usado no Nissan Versa 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 De acordo com dados obtidos na internet Produzido no México O mecanismo do CD Player Ficar preso na tampa superior Depois de parafusado A placa é conectada na frente Através desse conector aqui E no circuito do CD Com esse flat Aqui está a tampa traseira Agora eu vou fazer um conector Que eu não tenho Para poder realizar os testes Eu já liguei aqui a terra Que é positivo Esse é o dissipador do circuito integrado O circuito integrado de áudio fica aqui Através do dissipador aqui Na placa Já tem as instruções Para conectar nesse ponto Indica as conexões para frente Quando o aparelho Tem na placa de circuito impresso As indicações como essas Fica muito mais fácil Front left positivo Front left negativo Front right negativo Front right positivo Indicando os fios de saída de áudio Os canais direito e esquerdo O fio remote Que provavelmente vai ser aproveitado Para ligar o conversor desse CDC De 12 para 5 Esse fio remote é o que sai 12 volts Quando o rádio é alimentado Quando o rádio é acionado Quando liga a chave de inição Chega o ACC O rádio sai do standby E já joga alimentação no fio remote Para alimentar a antena elétrica Ou alimentar o amplificador Nem todos os equipamentos de som automotivo Tem essa facilidade de ter indicação na placa Quando no caso A gente não tem o plugue que é a fábrica 1 Facilita muito Primeiros testes depois da placa instalada Primeiros testes no aparelho Depois de instalada a placa Bluetooth A entrada auxiliar está servindo Para amplificar o áudio da placa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no título, pode mostrar agora no display também, scan, ele toca a introdução das músicas do disco ou então faz busca aleatória ou repete sempre a mesma música. Quando está na rádio e quiser memorizar, aperta 3 segundos, ele grava, apertou de novo, volta na memória 1 e volta na rádio octavo. Agora vamos para a função auxiliar, que já está conectado quando liga o ACC, já desperta a placa. Vamos fazer uma busca, achou um novo dispositivo, um sinal de áudio com uma voz sintetizada aparece, dizendo que está conectado, se desconectar também, troquei em pausa, aumentei todo o volume e nenhum ruído de fundo. Uma boa instalação de placa bluetooth interna no rádio tem que ter esse requisito, não detectar ruídos de fundo, ruídos da fonte ou outra interferência qualquer. Eu não posso soltar o áudio agora, senão vai distorcer. Infelizmente eu não tenho um conector traseiro para poder fazer um teste com um iPod. Mas provavelmente, assim como as outras funções do rádio, está funcionando perfeitamente. No áudio aqui nós temos o grave. Fade. étéalo. Fade. Ok. Fade. Essa função só funciona quando está no carro ligado ao fio do sensor de velocidade. E ele dá uma resposta aumentando ou baixando o volume de acordo com a velocidade do veículo. Música 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 Esse foi o teste do rádio original Nissan com a placa bluetooth interna. Música 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 Música